Essa é uma compilação de filmes e fotos feitos pelo meu pai, com narrações dele, minha, da minha mãe, Daniquinha. E eu chamei esse livro eletrônico de Crônicas da Rua Catuissara 109, porque foi lá que nós passamos a nossa infância e juventude. Esse trabalho contém momentos extraordinários e eu deixo aqui como um legado para os meus filhos, os Daniquinha, os nossos netos. Meu pai foi muito feliz em capturar esses momentos e como ele começou esse trabalho, eu dou continuidade e fico aqui para a posteridade. No final da década de 50, um funcionário da GM estava vendendo uma câmara de filmar. E eu pensei, seria uma oportunidade de eu começar a fazer uns filmes como o meu pai fez quando eu era criança. Então eu comprei essa câmara dele, porque ele disse que ia comprar uma mais sofisticada e tal e coisa. E comecei a filmar as crianças. O Marcelo tinha 4 anos, a Neguinha tinha 2, 3, o Marcelo tinha 4, 5 anos, por aí. E o primeiro filme que eu fiz, muito mal filmado, eu filmando as crianças em casa com o Júnior e brincando com a vitrolinha que eu fiz para eles. Mas filmava muito rápido e cortava a cabeça do pessoal. Mas foi a minha primeira experiência e ficou aí um registro para a posteridade. Então, aqui é o Marcelo que está coautorando essa descrição. E o que para mim é a coisa mais gozada e saudosa é ver esses filminhos que a gente era pequeno. E a casa, a rua Catuissara 109. E eu, macacando sempre. Essa é uma constante em todos os filmes. Eu nunca estou no chão. E nunca estou parado. Estou pulando para cá, estou pulando para lá. E deixando a mamãe muito nervosa. Uma coisa que é interessante, comentários do que a gente está vendo. Primeiro, aquelas... Eu não sabia o que era. Parecia que era uma casinha de fantasma. Aquelas pauzinhas que tinham atrás dessas gradinhas. Eu achava tão engraçado. E aquilo que também passou... Depois eu vou ver se eu encaixo melhor com o som. O dito. Que a neguinha está mexendo. E o dito existe até hoje lá na quintal da casa da neguinha. E o dito foi comprado em Flint, Michigan. Quando nós lá morávamos. E numa viagem que nós fizemos. Estava sendo vendido na estrada. E era um negro pescando. Tinha varinha na mão e um cachimbinho na boca. Aí eu... Então, aí... Novamente estou eu aqui. Isso aí é para o Rick ver. De quem ele herdou o talento de ficar pirulando de cima para baixo. Eu saí de cima lá do telhado e fui para a barra fixa. Aí eu digo, olha que bonitinha. Quem é que está lá? Ao lado dela? O Júnior. O Júnior era amigo da escola do Pequenópolis. Que, por sinal, morava perto de casa. Então, a gente ficou amigo. E esse aí é o grande prefete. Que, se fosse hoje, era vintage. Colecionado. Collectible. Que nem o carro da mamãe. E eu estava lá fingindo que estava fazendo... Não sei porquê. Ah, aí... Começaram os tombos. Olha a rua como era toda cheia de buraco. A casa do Ed, lá na esquina. A casa do... Como se chamava aquele lá que... Esqueci o nome dele. Fernando, não é? Fernando, não é? Fernando, não é? Ah, o Fernando é do lado direito. É, então. Eita, fui. Pronto. Mas aí era terra. Depois vocês vão ver o da neguinha. Coitada. Acho que devia ter ganho o patinho. Naquele dia, ela começa andando bonitinha. Depois aparece ela com sanguinho. É. E os voos. Não. Você não ficava aflita, mamãe? Nossa. Oh, oh. Chorando já. Eu só ficava, né? O tempo inteiro. Nervosíssima. Bambulê. Bambulê. A neguinha era bem sapeca também, né? Oh, cavalinha. Ela tinha imaginado. Ah, em compensação. Olha só quem está aí de gravatinha. Que chique. Ih, e quem vem ali, ó? Modelo fotográfico. Olha. Mames. Ai, meu Deus. Que saudade. Vamos fazer uma paradinha aqui? Vamos. Vamos. Então, pause aqui. No final dos anos 50 e início dos 60, o programa necessário, diário, era Praia Grande. Qualquer feriadozinho, Praia Grande. Férias, Praia Grande. E esse programa, assim, mas você não pôs o filme. Não. Mas continua. Não, não, não. Aí não, fica ruim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Só um probleminha técnico que estamos de volta com a narração do locutor Ricardo Andrade. Eu estava falando que o programa da Praia Grande era uma constante na nossa vida, quando as crianças eram pequenas, mesmo porque não dava para fazer outro tipo de programa. As crianças adoravam o mar, nós encontrávamos com os filhos dos Antônio, com os filhos da Zita e do Flávio, e era uma turminha, olha, só fazia farra lá o tempo todo. Foi, se eu não me engano, uns sete ou oito anos, talvez, o período que nós passamos na praia. Até um dia que o Marcelo desapareceu no mar e disseram que ele tinha, não, não é que ele desapareceu, disseram que ele tinha entrado no mar e sumiu. Aí, Mames ficou muito, muito nervosa e ficou desesperada e, de repente, veio Marcelo folgadão andando com o pé de pato na mão. Ele tinha ido até a casa buscar o pé de pato, mas isso aí traumatizou demais Mames e, daí, para frente, ela não quis mais ir para a praia. Mames, você não mudou nada, né? Até hoje você fica preocupada com coisinhas, com as zonas. Até hoje. Com o meu Marcelinho daquela época, com o de agora, de 50, quase 55 anos, a minha preocupação é a mesma. Então, mas, olha, o papai falou certo. A praia, para mim, é a coisa mais gostosa que tem e eu sinto até hoje falta. Aqui nessa terrinha de Mineápolis, branca, só que não é de areia, de neve, eu sinto uma saudade daqui lá porque era o símbolo da liberdade. A gente saía e, por exemplo, Vera Topless, olha só que coisa avançada, né? E essa casa era, assim, a casa mais gostosa. Por exemplo, coisas que me lembram aquele cortador de grama que a neguinha estava empurrando. Não cortava nada, mas eu adorava empurrar para frente, para trás e era tão avançada. Tinha a churrasqueira que a gente já comentou em um outro filme. A churrasqueira que era do meu avô, mas também que passou para os filhos. E o aniversário. Aniversário de quem? Do Marcelo. Quantos anos? Seis. Seis anos. Então vocês vão ver a constante. A constante é aniversários, praia e jaraguá. Que eram as coisas... E o Marcelo pulando. Ah, isso não mudava nada. E olha, os de sempre são a Vera, o Marcelo de cabeça para baixo, Totone do lado do Marcelo. Olha, mas aí a todos... Vocês parecem os morcegos todos, de cabecinha para baixo e perna para cima. A Ana, o seu bambolê. Olha, não sei como aquilo aguentava. Ah, a Silvia, né? Isso eu me lembro. Oi, quem tá aí? Quem tá aí? A mais bonitinha. Os bagunceiros. Olha só. Mas é assim um... Um bando mesmo, né? Ai, Lili. Você tá vendo lá no fundo aparece a sua hortinha. Olha lá. Não, eu não tinha hortinha ainda. Aí era grama mesmo. A hortinha eu fiz depois. Ah, é? Teve galinheiro antes nesse lugar, você lembra? Olha, olha. Olha a delicadeza dos meninos. Olha, olha como puxa, olha. O bambolê já foi. É, até arrebentar o bambolê. Olha, com tudo isso, como eu tava bonitinho de topetinho. Agora dentro de casa. Com mães, avós. Vovó Nair, tia Lúcia. Eu precisava diminuir essa velocidade. Isso talvez até dê pra fazer, você sabe, papai? Aí vai sair um pouco a sincronização. Mas eu ponho isso aí em câmera lenta e deixo a narração normal. É. Vai ficar ótimo. Depois você pode até ver como é que é. É, mesmo porque a narração não tá sendo assim 100% do que tá acontecendo. Ela às vezes vai pra frente, às vezes ela vai pra trás e de vez em quando empata. Mas aí se não fizer mais devagar, não vai dar pra ver nada. Olha, esses serão, esses serão os tataravós da filha do Rio. É que deu pra ver melhor, mamãe, o quadro. Depois a gente vai lá e volta. É aquele quadro lá que sumiu, eu acho. Quer ver? Eu não sei porque da primeira vez a gente não focalizou muito nele. Eu tenho a impressão que era aquele quadro que tava lá. Seu Totónio, né? Não. Eu não sei quem que é. Eu sei quem é. Aquele menino que morava na esquina. Ok, tá aí. Olha que bonitinho, aquele... Ah, porque eu fiquei vendo esse quadro. Aqui não dá pra ver muito, mas se eu tivesse voltado um pouquinho ontem, tinha que ver bem. Ai, a Lourdes. Mas parece... Não, não é a Lourdes. A Lourdes é essa. Mas eu acho que parece a irmã dela. Tão parecida. Pronto, grande momento. Olha só que orgulho. Todos olhando. Nossa, mas que chique. Os aniversários hoje em dia não são assim tão chiques, né? O bolo era minha mãe que trazia bolo de nozes. Lembra, Carmen? Eu lembro. Até o seu pai morrer. Quando o seu pai morrer, ela parou. Acabou o bolo. Era o seu pai que trazia. Mas ela que carregava. Será que eu edito essa parte? Pode editar. Tá. Olha os pratos. Você ainda tem esses pratos, mamãe? Lógico. São chiquérrimos, né? E essa toalha hoje, ela tá tão desbotadinha. Ah, você tem também? Até hoje. E os copinhos, provavelmente, também. Olha como era linda a toalha. Tá desbotadinha agora. Olha o tamanho da fatia de bolo que você vai cortar. Olha lá. Um quarto do bolo. Ah, precisa descrever as pessoas, né? Maria Neres. Maria Neres, vovó, Carmen. Esse eu acho que era o grande maestro, se você ama. Luiz Roberto. Luiz Roberto. Luiz Roberto. Aí, 80% dessa turma já partiu. Pra ter neguinha, de volta com o bolinho. Mas a neguinha, ela é tão fotogênica mesmo, filmogênica nesse caso. Olha como ela está sempre olhando bonitinha. Agora, precisaria fazer um registro aqui que essa descrição está sendo feita no ano de 2008. Ah, boa lembrança, né? Quer dizer, isso foi filmado em... 59. 59, 60. Quer dizer que seriam 48 anos. É. 48 anos depois. Esses são meus pais. Vovô Andrade. Como ele é parecido com o Paulo Alcides, não? O Paulo Alcides é parecido com ele, né? É, é verdade. E eu acho que a Suzy parece com a vovó Daíra. Você viu? Apareceu de novo. Na casa da vovó Carmen. Esse também era um programa constante, né? Todo domingo. Todo domingo. Lá vem ele. Havia banda no coreto do Jorge. Olha o cabelo penteadinho, Marcelo. E a gente já usava com o Max de novo, né? Eu acho que ajudava tanto. Então, continuando a informação que o papai estava dando, é uma oportunidade ótima mesmo. O que aconteceu é que o Ricardo resolveu casar. Então, meu pai e minha mãe vieram para os estates e foram para São Francisco e de volta de São Francisco passaram aqui em Mineápolis. Para visitar o filhinho. Para visitar o filhinho e conhecer a casinha nova do filhinho. Então, eu falei, vamos aproveitar, vamos ver os filminhos e vamos dar a narrativa, porque esses filmes eram mudos. E fica também a preservação da voz nossa. Marcelo, a maior parte do tempo está em estado de acima do solo, levitando. Subindo, né? Eu adorava esse orquitário. Em geral, você não está no chão, Marcelo. Esse orquitário, eu passei, eu acho que somando tudo, não foram nem dias, foram meses. Lá em cima, porque ele tinha aquelas pauzinhas. E depois ele tinha conexão com o abacateiro. Então, eu saía do abacateiro para ir lá. Olha a reguinha, que bonitinha. Eu não consigo olhar para ela e não achar que ela tem uma cara de fofinha. Esse lugar era tão bonitinho, onde tinha os peixinhos, né? Isso, você disse que é novo, foi feito quando esse laboratório foi feito? É, exatamente. Então, ela era bem mais mi-churuca, antigamente? Era, era pobre antes. Mas isso tudo, você já tinha conhecido a mamãe ou coisa foi antes? Já, já. Ah, eu conheci sua mãe em 1950. Então, mas isso aí é o quê? 59, 9 anos, eles fizeram o quê? 2, 3 reformas? É, 9 anos é muito tempo, filho. Porque o que eu me lembro era já assim. Agora ela, agora dá uma fugitinha. Olha só como o filhinho gosta de mamãe. É. E já deu uma subidinha do solo. Ih, filhinho, filhinho. Olha, os dois. Ah, isso aí é o... Olha, olha, olha. Ele não quis mostrar os macaques, ele se mostrou a esposa. Agora dá uma fugidinha. Tá vendo? Ah, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, quem ficou palhaçando. Ela fica, essa aí é... Corre, corre. Olha só, que energia, né? Nossa senhora. Ih, vovô. Nossa, o papai era forte para fazer isso nessa idade. Mas ela que era pequenininha. Olha, que danado. Olha só. Nossa. Pegou ela. Isso é gente. E olha, o que ela está fazendo? Nossa. Ah, pegou os dois. Ele era forte. Que ano foi isso que nós fizemos? 59. Não, isso aí já não é 59. É, tudo isso aí, papai, lembra que você fez... Bom, vamos dizer que seja 60. É 59. 60. Se é 60... É 50 anos. O doutor Juvenal... Ele gosta de... O doutor Juvenal tinha... Tinha 62 anos. Novíssimo, então. Olha o prefete. Esse carro é de collectible, que nem o da mamãe atual. Ah, não. Olha, maio de 59. Ah, tá. Quer dizer, você deu cinco minutos mesmo de fazer filme. Porque você fez o meu aniversário, fez aquilo lá e depois foi pirapuera. É, eu tinha comprado a máquina, né? Tinha que usar. Tinha que aprender a filmar. É, ó, mas já tá bem melhor. Esse você fez até truquinho, não é esse? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Voltando. Ó, vai pra cima. Olha, a neguinha aí faz aquela dança atual, que chama dança do queijo. Não é o... Que vem em cima desse... Não é o da garrafa? As mocinhas vêm naquele negócio e caem em cima de um redondo. Que bonitinho. Ninguém usava calça comprida naquele tempo, né? Os homens... Os meninos usavam calça curta e as meninas saem indo. Que é ótimo pra andar de... Descer descorregador. Não foi a queca que tava dizendo aqui. Desceu o descorregador com a saia e subiu tudo. Ficou com a calcinha no descorregador. Olá, você de novo, levitando. Engraçado, né? Como é? Tinha energia. Não precisava de Red Bull nessa época. Olha só. Engraçado, né? Eu gastei toda a energia. Ah, animado. Ó, a menina é eternamente descalça. É mesmo, né? Olha onde que eu tô. No último andar. Por que que eu não fico sentadinha, assim? Lendo uma revista assim. Meu pai dizia que... Não, era minha mãe que falava. Tem bicho carpinteiro no corpo. Eu era assim. A vovó Carmen também falava. No bicho carpinteiro? É. Pois é, passou três gerações. O Ricardo depois pegou o bicho. Será que é a filha... Isso é coisa de homem, eu acho. Acho que a filha dele não vai ter bicho. Fim! Mas não é o fim ainda. É o fim do filminho. Mas nós continuamos aqui. Na nossa descrição. Esse é... Uma produção RH. Por que que você fazia assim uma piramidinha, papai? Ah, vai ficar diferente. Pra ficar chiquinho, ó. Aniversário de Maria Beatriz. Isso é uma coisa interessante, porque a neguinha já era neguinha há muitos anos, até nove anos. Aniversário de Maria Beatriz. Aí ele pergunta, quem é Maria Beatriz? Ó, os bigodinhos. Carlos Alberto, Alberto. Mamãe! Isso aí é... Isso aí foi algum problema na gravação, papai, nessa conversão. Porque, de repente, melhora. Eu acho que isso não tinha no outro filme. Não, não tinha. Isso parou. Ele deve ter dado uma brincada lá. Fez um close do Totani. Mas, é... Demora muito? Demora um segundinho, senhor. Eu só pensei que tinha quebrado a última vez. É mesmo? Eu posso suprimir isso aí. Dá pra suprimir? Mas o que que eu faço com a falaçãozinha? Para de falar. Eu posso encurta. É. Dá pra fazer? E essa aí, quem que é? Quem é, Carmen? Não sei. Não sabe? O que será que eles falavam? O tataravós da neta. Será que eles ficavam falando mal dos netos? Esses netos são tão impossíveis. Tataravália. Lili. Não, não. Essa aí... É Lili. É a Lili. Gonça. Zita. Liduza. Quando a gente aprontava, meu pai falava assim. É, filhos, só dá despesa e aborrecimento. Não, mas o... O vovô também falava uma coisa assim. Falava que é... Filhos, só dá despesa e aborrecimento. Como é que é, mamãe? O Andrade falava isso. Agora o Maio não sei. Não, não era que ele falava que não é... Ou é o Andrade que você falou. Filhos, só dá despesa e aborrecimento. Só. Esse era meu pai que falava. Mas eu acho que ele falava pensando em outros filhos. Não, os dele? É. Como é que é, então, a frase oficial, papai? Filhos, só dá despesa e aborrecimento. Não, mas tinha três coisas, né? Despesa... Não, era só duas. Ele só... Eu só lembro de duas. Ele falava isso sempre. É. Agora, eu só dei despesa, nunca dei aborrecimento. Ah, que ótimo. Dei uns pequenininhos, como toda criança dá. Um dia o padre Naka chamou meu pai lá. Seu filho é impossível. Isso aqui. Não para no chão. Ele... Dispersivo. Ih, que nem eu. Aí ele diz. Aí o meu pai brigava comigo. Como é? Como é que vai o Naka? Mas era o seu pai que lhe chamava? Ah, o meu. Olha, nesse ponto, então, o meu Ricardinho ganhou. Porque vocês lembram que eu... Semana sim, semana não, tinha bilhetinho no portão, né? Bilhetinho. Suspensão e carta da dona Aurélia, não sei o quê. O Ricardinho nunca... É, eu também fui bem terrível, né? Teve, teve esse negócio. Eu também nunca aproveitei. Talvez... Ah, mas você era menina. Menina é supostamente para se comportar bem. Se é onde menina se comportar mal é novidade. Mas menino é meio... Mas eu acho que isso aí são coisas tão simples, tão insignificantes, que eu acho que eu dei muito mais prazer para o meu pai que eu... Ah, certamente, certamente, mas eu... Olha, ela não gostou. Essa aqui é a gostosa. Que você assopra a velhinha, né? Ela só fica contente quando faz tudo de novo. Olha o bico que ela ficou. Ela que é só de sorrir e só de estar sempre de bom humor. Olha o topetinho do Flavinho, se tem alguma coisa. Parece o Ronaldinho. Parece o Ronaldo. Nem Marina, Luiz, é só que... Agora vai, ó. Ela não consegue. E todo mundo deve ter falado. Marcelo, não é só para o Marcelo, não é só para. Olha o sorriso que ela vai dar. Aí ela tá de bom humor. E a grande qualidade da sua irmã é essa, ela não guarda rancor. Ela esquece, perdoa. Então, isso que eu acho que ela e a Karen têm em comum. Essa cara de bonitinha e esse sorriso, sempre simpática, sempre alegre. Oh, ela tá sempre numa boa. É neguinha ter realmente um gênio de privilegiamento. Olha, Maricela e Beatriz, esse... Ah, essa foi ótima. Depois eu vou encaixar um pouquinho de onde saiu essa barbiche, quando tiver uns blanks aí. Mas a cara que você faz aí, Maricela, viu? Daqui a pouco, ó, com penetração. Olha só! Parece o Mazzaropi. Igualzinho a Mazzaropi. Eu não mudo, hein? É neguinha mexendo a barbinha. Então, mas, para quem não sabe, aquela barbinha que a neguinha deu uma acariciada é o produto do disco de vinil que foi gravado no mesmo dia, eu e a neguinha cantando o hino nacional. Mazzaropi. Mazzaropi. Música 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 Agora, esse, olha só, avanço tecnológico, filme colorido, qualidade, nota 10. Na mesma rua, olha como a rua ficou mais bonita. Olha a altura do bagageiro. Olha o carro. Era um fenômeno o que a gente fazia nesse carro. Iam duas famílias com as respectivas bagagens. E um carro bem, assim, eu não sei se ele era, parecia pequeno comparado com o da vovó, do vovô, por exemplo, que era Chevroletão, né? Olha esses taxão. Era um mini carrinho. Era pequeno mesmo, né? Iam duas famílias e toda a bagagem. E ele não parava na estrada com o radiador queimado, né? Eu não me lembro. Esses grandão estavam todos parados. Lembra lá subindo a serra? A gente ia lá todo mundo com... Isso tudo que você está falando está gravando? Ué, não estou falando nada. Não, mas eu acho muito interessante esses comentários. Não, porque eu me lembro. Para baixo todo santo ajuda, né? Mas na volta, você lembra que era um carro atrás do outro? Eu lembro. E eu olhava assim. Quando a gente tinha Volkswagen, então eu ficava mais, assim, orgulhoso. Porque o Volkswagen não tinha esse problema, né? Não me enverme. É, então o pessoal lá abandonando, o vaporzinho saindo, esperando o carro esfriar. E a gente... Esse viaduto foi abandonado, né? Não. Tem um que não... Tem um que não... Ah, é. Tem um que eles... Interjetaram? Não, substituíram uma curva lá. É, tu viu que quebrou, não foi? É. Uma coisa assim? Isso. Não sei qual. Olha, chegando. Como era bonito lá, né? Verde. Está vendo a diferença? Hoje é uma cidade aí. Ah, deve estar tudo assim. E eu fui lá há muito tempo. Agora deve ser. Então, mas a coisa bonita é que era uma rocinha, né? E os matos não tem alto. Quando eu era um pouquinho mais alto, mais alto, mais velho, esses matos ficam tão grandes que dava para fazer uma cabana que ninguém via. Olha que delícia. Agora, a cena se repete. Olha, Marcelo nas alturas. Já, Marcelo já pulou na árvore. Na árvore. E a árvore estava... Afinal, ficou tanto tempo sentado no carro, né? Marcelo, naquele tempo você não tinha pegui. Não tinha pegui, pelo contrário. Olha, a senhora. Olha, a Marcela com a sua prancha de surfista, seu maiozinho. Olha, jogaram na neguinha. Foi a maestercita que jogou essa boia. Olha agora, está contentinha. A Lilian fazia assim, então ele fica pulando. Foi um bom tempo de que você aproveitou. Aproveitaram isso. Hoje, acho que nem dá para tomar banho de mar nessa região da praia. Tudo poluído. Pega, pega, infecção. É. Olha como era limpinha a água. Aí o barquinho já estava começando a puir. Mas, sabe, um comentário meio profundo agora, que esteja calando. Quando eu vejo essas meninas que moram com a gente, a infância delas foi o contrário. Só a tristeza de verdade. Então, é um privilégio poder ter tido uma infância dessa e marca tanto. Eu acho que as crianças que conseguem ter uma infância saudável já é 90% de um chance, né? Não é garantia de uma vida ajustada. É verdade. E isso os meus filhos, acho que tiveram também a sorte de poder usufruir. Ah, também. E foi tudo assim. Foi praia, só que não foi essa praia. Mas foi também lá o... O Arapira. Verde Mar. É, Verde Mar. A gente sempre foi lá. E fazia as mesmas coisas. Olha a Miriam, Miriam. Miriam é amiguinha nesse tempo, né? É. Você conheceu a Miriam e ela ainda estava namorando o... É, a primeira vez que eu vi a Miriam ela ainda era solteira. E você achou que ia dar casória? Eu não achei nada. Naquele tempo não se fazia fofocas assim? Não, naquele tempo disse que ela foi lá em casa e ficou encantada com a minha casa. Diz que eu tinha uma cesta com lã e estava fazendo tricôzinho. Que ela achou aquilo a coisa mais assim, doméstica possível. Então ela estava fazendo tricô. Acho que ela gostou da ideia. Eu acho que ela estava grávida aí do neto. Então, ela sabia fazer tricô? Acho que sabia, né? Estava fazendo. Piquenique em Jaraguá. Esse é outro... O Caio reclama que ele já não é da geração que o seu pai levava na cama de enxieta. Ele levou só até o Pedro. Olha, olha. Quem vai lá? Fazendo sua salsichinha. Sempre. As duas que eu ia dar? Quem é que estava procurando duas salsichas? É, elas estão lá na geladeira. É, acho que foram elas. Mas quem que foram? É, isso é ela, né? Não fui eu que comprei. A Cristina era uma gracinha. E a Cristina está ótima, viu? Ela ficou elegante agora. E está espírita ao extremo. É mesmo? Eu era barrigudinho também, que nem o Rick. O Rick era mais barrigudo. Não é nada. Imagina se você era barrigudo. Eu tinha barrigudo. Olha lá. O Marcelo está em cima da árvore, papai. Olha lá. É ela que está apontando. O Marcelo não ficava no chão. Eu acho que tem uma certa gem de passarinho, Marcelo. O Zé também foi um companheirão. Tem uma foto assim idêntica. E com os 19 anos não está? Estou bem assim, fechadinho, fazendo. Olha que coisa linda. Não sabe aonde? Naquele clube Delfim. Delfim Verde. Olha que lindo que está aí. Transparente. Quer dizer, assim... Tem uma cena no filme que meu pai tirou. Exatamente. A mesma cena. Isso eu vou fazer também. Eu vou tentar intercalar, porque foi pai e filho. Um quis fazer o outro. Esse é o filme que meu pai se refere, que o meu avô fez, em 1936, no Jaraguá. E o filme completo, com a descrição do meu pai, pode ser visto na série Pais. E esse lugar é um lugar que eu fui muitas vezes... 59 ainda, papai. Fui um ano bem prolixo. Porró a capa. Porró chegando... Ah, esse é aquele que você fez o... Pulou e deu uma capa na câmera que a minha cara... Isso, exatamente. Também era bem elegante a minha sogra. Nossa, olha ele. Que cora. Agora ele vem. Atenção, atenção. Pá! Olha que beleza de mamãe. Beleza de mamãe. Ih, mãezinha! Ai, bonitinha! Tá falando de cebidinha. Ibirapuera. Eu não sei por que você, nessa ocasião, conseguiu fazer uma comitiva lá no Ibirapuera. Ah, por isso que ele... Mas tinha Flávio, Maria Inês. Vamos ao Ibirapuera. Mas eu... Olha o banco! Gostava de multidão. Vamos tirar filminha. Estou com uma máquina nova, hoje é colorido. Isso, exatamente. Eu motivava o pessoal. Olha o Flávio. Flávio era bonitão, não é? Então ficou para a posteridade. Os que foram, estão aí. Mas essa frase do Rick que ficou para a posteridade. Olha o óculos da Juninho no microfone. Agora, você sabe que ela não usa mais óculos, depois que ela operou? Olha, estava até congestionado o escorregador. Estava de sapato, Marcelo. Inacreditável. Eu falava, via aqui lá, né? Aquele é... Ele era bem novinho. Aí tinha o Totone também. O Totone está aí atrás. Esse aí que está. Nossa, ele é bem novinho. Aqui no Zossa, branco e preto, não dava para ver. Ele e o Carlos Abertos eram loirinhos. Agora, as meninas não eram loiras, não é? Não. Engraçado. Gozado mesmo. Olha aí. Essa foi a que a gente comentou da outra vez? É, olha, agora ele está quietinho. Todo mundo quietinho, hein? Demorou dois segundos. Pronto. Os outros querem imitar, mas não conseguem, Marcelo. Não tem a sua agitação. Não tem a sua energia. Tinha um anúncio que é assim. Tentam imitar, mas não conseguem. Mas essa conversão que você fez digitalizando os filmes ficou muito boa. Os coloridos ficaram perfeitos. Se tivesse isso na primeira vez que eu resolvi copiar os filmes, seria uma perfeição. Mas não tinha, né, papai? Não tinha. Isso aqui é coisa nova, é digitalizado. É, eu sei. Mas você nem sabia o que era digital. Porque quando eu mandei passar para VHS, ficou aquele círculo luminoso. Projetado na época, eles pegavam uma tela e da tela não sei o que eles faziam. O amor roberto, esse também foi lindo. E você fez colorido, né? Os coloridos são bonitos. Essa tem uma questão interessante. Como o colorido fica bom. Olha, perfeita. É um colorido. Quase 50 anos. Olha que cores vivas. O ano que vem vai fazer 50 anos esses filmes. Mas olha que cores vivas que está ali. Não desbotou, não fade away que nem eles falam que faz. Que fica desbotado. Mãe, é a sua impressão para a possibilidade. Eu tenho dado bastante palpite. Não, mas a cita da, 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 de você lá. Olha a amiguinha. Ela está sempre pulando. Ela está com um jogo. Eu considero que essa época da minha vida foi o tempo mais feliz da minha vida. Foi o que eu falei para o Ricardo. Que eu tinha os meus filhos debaixo da minha asinha. Da minha asinha. O marido estava ali, pertinho. Eu tinha a minha casa, o meu carrinho, garantido o dia seguinte. Não, deitava na cama com a minha cabecinha tranquila, não tinha preocupação. Hoje, não existe mais isso. É verdade, mamis. Eu falei a mesma coisa para o Ricardo. Quando ele veio aqui, que ficou no meu speech, por causa da vida dele. Foi a época mais feliz da minha vida. Quando eles eram pequenos, até 10, 12 anos, segundo a Lilian. E ela vai ouvir isso aqui e vai ficar brava. Mas soube. Aí eu abandonei toda a família. Não, é diferente. Filho de 12 anos, é, mas... Quando é que você abandonou a família? Em que época? Segundo a Lilian, com 12 anos. Quando ela tinha 12 anos. Quando ela tinha 12 anos. Mas abandonou por quê? Ah, pergunta para ela. Amanhã eu não sei. E ela tinha 12 anos aqui nos Estados Unidos já. É história para boi dormir. Viu, Lilian? Quando você estiver vendo isso aqui, que nem a Niguinha falou. Gostou de ver quando a filha... Oi, filharada! Quando você estiver ouvindo. Eu fiquei meio ofendido quando você falou que... Não sei o quê. Abandonei. É, depois eu vi todos os filminhos. Estava lá presente nas suas... Do seu jogo de vôlei, que era uma chatice só. Mas eu ficava lá e ia para frente e para trás, os viagens que a gente fez junto. Mas você estava em pré-adolescência. Pré-adolescência... É rebelde. É rebelde. Cheia de questionamentos... Vãos. É. É questionamento dos vãos. Eu acho que faz mais de 30 anos que eu não encosto a minha cabecinha no travesseiro sem ter um problema para pensar. Ah, mamãe... É assim. Pode ser um problema maior ou menor. Mas esse é outro problema. Esse problema se chama neurose psicótica. É neurose ou não, mas os motivos existem. Tem gente que tem motivo e não dá importância. Eu dou. E você nunca teve problema financeiro. Você imaginou se você tivesse? Nunca iria ter, porque se eu gastasse, se eu ganhasse 5, eu gastaria 4,5. Eu jamais iria ter problema financeiro. Mas você não tem o thrill de que é viver em emoções não sabendo como será o dia de amanhã se vai dar para pagar as contas ou não? Se os funcionários vão se rebelar contra você? Eu já tive funcionários que se rebelaram, as minhas. Eu até há uns 10 anos de casada... Mas não por falta de dinheiro. Eu tive 200 funcionárias e no fim acabei aprendendo a lidar com elas. Mandou embora tudo, não quer mais saber de nada. Não, tenho, mas hoje as funcionárias me adoram e eu retribuo. Comentário sobre a agulha linda, fria, pior do que em Minépolis. Gelada. Olha só. Ai, que frio! Essa tá boa. A amiguinha não sei porquê, ela achou que tomar banho era mexer na cara. É, era lavar o rostinho. Era pôr o rostinho. Eu quero entrar na água, mas não consigo. Você tá tiritando. E olha, com essa idade que eu tá tiritando, que eu não tinha... E a amiguinha não dá nenhuma demonstração. Não, ela só foi na água. É que eu tava querendo entrar. É que o Marcelo cobriu o corpo. A amiguinha só cobriu as perninhas. É, só a perninha e o rostinho. E o rostinho. E o Marcelo queria entrar. É, hoje eu não entrei, mas aí eu saí. Entrou, sim. Ah, tô dentro agora. Mas devia ter um gelo, a água. Porque a água vindo do morro, né? Nossa, a água geladíssima. Ela continua lavando o rostinho. Pronto, agora os dois sentem lá. Ai, que lindo. Ela tá com a cabeça... Acho que ela entrou agora, com a cabeça toda molhada. Tá todo molhado, cara. Será? Natal. Isso também era uma época de joia. É nesse Natal que eu ganhei aquele Fórmula 1 Ferrari. E eu... Tudo, tudo sonhos. Pra começar a... A árvore... Vou fazer os comentários que eu fiz outra vez. A árvore mais bonita que existia. Porque vocês trouxeram essas... Enfeites lá dos Estados Unidos, né? E eram coisas que ninguém tinha. Pra começar aquele... Que tinha luzinha, era o Papai Noel com os viadinhos. Que naquele tempo era viadinho, tudo bom. Tinha uns viadinhos que tem hoje. E... Esse não é viado. Como é que ele chama? Renas. Isso, as renas. E tinha luzinha escrito Merry Christmas. Daqui a pouco vocês vão ver. Tinha uma mesinha que parece que foi feita especial pra Natal. Porque, olha, o previsepinho ficava embaixo. E eu me lembro depois... Ah, tá ali, ó. Tinha umas coisas que fui eu que fiz. Os potinhos de barro. Ó, Merry Christmas. Agora como dá pra ver bem. E os enfeites lindos, a neve caindo... E principalmente aquele espetinho no topo... O pompeiro. Era lindo. Era a árvore mais bonita que existia. Olha as luzinhas. Tinha uma luzinha que ficava, assim, saindo bolinha. Acho que ninguém tinha também. Era tão bonita. Lembra daquela coisa ali? Eu olhava pra ela. Eram todas trazidas daqui dos Estados Unidos. É, exatamente. Isso aí o que é? Casa da Zita. Ah, Natal também. Essa foi, acho que, a única hora que eu tava mais sossegado. Eu já tava morrendo de sono. Vocês vão ver que eu não tava pulando tanto. Olha a cabida do Flávio de novo. Olha o Flávio era bom tipo mesmo. Tinha já uma barriguinha. Tinha uma barriguinha um pouquinho maior do que precisava. Não tinha barriga nada. Tinha sim. Não, tava aí uma barriga. Um projeto de barriguinha, mas já tinha. Olha o vovô, precisa da mão. Uma careta. Olha a minha cara de sono. Isso já devia ser tarde. Devia ser. Olha a parte parecida com o Luiz Roberto. É, tudo um borges. É, tudo um... E... Tá todo mundo já meio juju de olho. Olha a fera como tava a carinha de... É. O Flavinho, então... A carinha de treinóis que era o remexinho. Bem... O vovô tava alegre. Ele devia ser noturno também, notífico. Vocês estavam de pijaminha já. Então. É, ele era. Ele era meio notífico? Notífico. Porque olha como tava animado, fazendo. Ele, o pessoal reclamava que ele levantava às três da manhã, duas da manhã e ia escutar a ópera lá na sala. Então, que nem eu, só que eu vou no computador. Eu não tenho ópera. Então eu opero o computador. Agora, veja só o filme branco e preto, como ele desbotou. É. Eu não sei o que que é a diferença. Perdeu muito, né? É. Ele não é a mesma qualidade. Mas olha, ele tem uma carinha estranha também no livro. Ó, Botelha, não pode ver esse filme, tá? Nem o Neto. Depois eu vou fazer uma versão private, tem que ter password pra ver. E uma versão open. Natal. Aonde é isso? Em casa. Ah, é esse que vai... Esse deve ser The Day After. Ah, The Day After. Estão de pijama e neta. Eu nem sabia o que fazer com tanta coisa. Esse cachorro. Esse cachorro. Olha só. Eu tinha tanta coisa que eu não sabia o que fazer, ó. E eu tava bravo também, porque... Alguma coisa não tava de acordo. É. Não sei o que que é. Olha que cadeirinha confortável. Aqui ia bem, né? Cadeirinha. E eu pegou a bola. Essa televisão me lembro tanto dela. Me lembro dos troque-troque. E aquele negócio em cima era um regulador de voltagem, né? É. Mas, olha, essa época, 59, era a época que eu tava na GM, né? Assim como 69. É. A GM não... Olha, vou sair. Continua. Não era uma companhia que pagava muito bem. Mas eu dava uma segurança. Dava pra levar uma vidinha tranquila. Porque eu só comecei a ganhar dinheiro mesmo quando eu saí da GM. Aí eu comecei a ganhar mesmo, dinheiro grosso. A GM era um salariozinho aqui e lá. Mas dava pra ter esse tipo de padrão da festinha de Natal, presente pras crianças, ir pra praia. Mas não dava pra ir pra Europa. Você sabe, papai, eu... Olha a casa antiga, Marcelo. Que casa antiga, o quê, mamãe? Essa já tinha duas garagens, uma do lado da outra. É. Eu não sou da terra que não era garagem aí. Por isso que eu não sei quando foi feita essa reforma, mas... Eu sei, eu vou te contar, Marcelo. Eu sei exatamente. Você então fala. Quando eu voltei dos Estados Unidos, a minha casa estava alugada. E eu não pude ir pra lá porque o inquilino, como todo inquilino, levou um ano pra sair. E eu morei na casa da sua avó durante um ano e meio. Bem, a sua avó estava querendo fazer uma reforma na casa. E enquanto eu estava lá, ela não podia fazer. Assim que eu mudei, ela começou a reforma. Quer dizer que você era pequenininha. Você devia ter uns três anos. Eu morei na casa, então, pré-reforma. Morou, só que você era muito pequenininho. Você veio com um ano e meio e saiu com três anos. E nós mudamos em dezembro de 55. Pô, minha filha. Pô, minha filha. Ela ficou com algum daqueles móveis? Não ficou? Olha um body pillow aí. Ela ficou com um móvel. Daqueles que estão aí? É, e umas cadeiras. Esse, que saleira, não? A mesa que o... A mesa que o Pedro casou, foi a mesma que eu casei. É, você falou isso, eu vi. Olha que tímida. A Lourdes também foi uma boa lembrança na vida. Olha lá tem um... Ah, lá estão os quadros que... Aqui estão aqui. O que que é, hein? Vovó Anaíris. Natal também. Sabe que Natal é cheio? Quantas coisas. Eu com o Capitão Sete. E o topetinho continua. O que que tocava violão aí? Era pra você tocar, mamãe? Eu não. Olha só como... O topetinho forte. Você lembra de algum presente de Natal que marcou ou não? Era tanto presente. Eu lembro desses presentes. Eu lembro do carrinho, não talvez do dia que eu ganhei. O Capitão Sete eu lembro. Mas esse monte de embrulho que abria na casa da vovó, não lembra, né? Não, porque tinha tanto presente. Era tanto brinquedo, né? Ah, mas o que eu tava falando que eu esqueci, mas eu vou agora complementar. Essa história de ficar dependendo de dinheiro, sem saber se vem ou vem, é novidade. Isso vem do da Queca. Se não fosse a Queca, talvez eu nunca iria entrar numa dessas. Porque acostumado com o salário todo mês, a segurança de não precisar ficar dependendo, ai, será que vai entrar? Não é uma questão de ficar rico, mas é diferente do que ficar assim, ai, será que vai ter, será que não vai ter, será que é verdade, não vai dar. É um estilo de vida completamente diferente. E você vê isso é de gerações, porque tanto de um lado como de outro, ambos os avós eram também funcionários, não eram empresários. Empresário é bom, mas tem o seu lado dessa incerteza, né? É, o Ciro, durante anos, ele perguntava, vou, você acha que eu devo ser empregado ou devo fazer o meu próprio negócio? Quer dizer, é uma pergunta também muito difícil de responder, porque, como é que você vai responder uma pergunta dessa? Porque eu acho, por exemplo, que o funcionário, ele tem uma insegurança de ser mandado embora. Por outro lado, o empresário tem a insegurança do negócio ir para o espaço, como foi o caso do Paulo Cid. Eu conheço dois empresários de verdade da família. Tem a Réveillon, tem a própria dona Ana. Uma coisa que é comum entre os empresários bem-sucedidos é a quantidade de iniciativas fracassadas que houveram e a persistência, até de teimosia, de continuar tentando. Uma aconteceu com o João Marcos, o coitado do João Marcos comeu o pão do que o diabo maçou durante anos, até dar certo o negócio dele. Finalmente, quase dez anos depois, deu certo. Com a Érica, eu posso dizer que é a mesma coisa, porque ela tentou se estabelecer como médica, e médica mais ou menos. Nossa, eu lembro muito dessa forma. Inclusive, um negócio, ela caria nessa situação. Olha como era chique. Tinha até jardim dentro da sala de vizinho da minha irmã. Um deles, galera. Essa é uma compilação de filmes e fotos feitos pelo meu pai, com narrações dele, minha, da minha mãe e da Nequinha. E eu chamei esse livro eletrônico de Crônicas da Rua Catuissara 109, porque foi lá que nós passamos a nossa infância e juventude. Esse trabalho contém momentos extraordinários. Eu deixo aqui como um legado para os meus filhos, os da Nequinha, os nossos netos. Meu pai foi muito feliz em capturar esses momentos, e como ele começou esse trabalho, eu dou continuidade. E fica aqui para a posteridade. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA